Eica! Olha como todo o arranho está a colaborar. Está a colaborar. Ah, eles sabem que eu gosto de PCS. Isto não tem nada ainda com 1.300, não é? Ah, estás a dizer isso e já estás a chivar o que é que o carro tem que recorrer. Ainda não, é só um spoilerzinho pequeno. Vamos lá. E drava, anda para a frente e também drava. Quem é que quer saber de retas quando tem um carrinho assim que suporta assim em curvas, não é? Não é? Eu acho que vou deixar novamente. Até acabar a raciota não se passa nada. Depois as caixinhas, meu, é tão direcional, como diz o amigo Zezé, até parece que tem olhinhos, até parece que tem olhinhos, e é mas lá. E aí, vamos agarrar o alto. E aí